E aí pessoal, eu sou Rafael Victor, aluno do sexto termo do curso de Mecanização e Agricultura de Precisão da FADEC Compare. Nesse vídeo aqui eu vou explicar como fazer compartilhamento e publicação de mapas no ArcGIS Online. A gente vai usar como modelo aqui esse mapa, esses três mapas de velocidade, unidade e produtividade. Vou estar mostrando como subir eles pra ficar disponível pra download e consulta no ArcGIS Online. Primeiramente, aqui com os mapas prontos, a gente tem duas opções de compartilhamento. Vindo aqui em arquivo, na barra de ferramentos superiores da ArcGIS, salvar, dependente do software ou não, a sua escolha, a sua pasta. Ou você pode carregar ele pra sua conta do ArcGIS Online. Visto isso, ele vai pedir pra você logar, então você precisa ter uma conta criada, nome de usuário, senha definida, pra poder acessar. Nesse caso aqui, vou logar na minha conta. Vou usar como exemplo. Subindo pra conta do ArcGIS Online, ele vai pedir um título no pacote de mapas. Esse mapa eu vou utilizar o teste, o nome teste. Logo abaixo, nada de baixo. Ele vai pedir alguns dados que são requisitos pra poder fazer o load do mapa. Ele vai pedir um resumo. Algumas tags pra ficar fácil de localizar, quem estiver buscando por algum mapa já tem uma noção de algo. Uma descrição, restrições de uso e acesso e créditos. Esses dois noção aqui, eles não são exigentes, eles podem ficar em branco. Mas mesmo assim, como encarga em consciência, em resumo, você pode só escrever, né, mapas, todo tipo de grade, grade e velocidade. Esses tags. Aqui, o processamento, fica à sua disposição aí, porque não é algo que esteja para estabelecer, você que escolhe esse tag se você quer. Então, a descrição, seria algo um pouco mais elaborado que o resumo, né. é, mapas da fazenda do São Luís, Paraná, Andela, São Paulo, tendo informações de uma cidade. Então, você vai elaborando aqui o que você quer adicionar na sua descrição. restrições de uso e acesso, é o que não precisa, tá preenchido, mas, um exemplo, público, um pacote de mapas que qualquer um pode acessar. Créditos, esse nome que a gente escolheu, como suposto responsável técnico, responsável por elaborar os mapas, Bastion Vieira. E deixa essa opção aqui, checada. Atualizar os metadados ausentes do documento, baseado na descrição do livro. Depois disso, aqui a gente tem a aba Arquivos Adicionais. Se você queira adicionar uma imagem, algum vídeo, algo para complementar. Tanto que o tipo de arquivo aqui, ele não tem nenhum específico. Qualquer tipo de arquivo ele está aceitando para você subir junto com o seu pacote de mapa. Então, você novamente escolhe de acordo com a pasta do seu computador. Na aba final de compartilhamento, você tem as opções. Se você quer compartilhar seu pacote de mapas de modo público, para todas as pessoas necessárias, ou para membros destes grupos. Essa opção aqui, para mim, que eu estou fazendo o vídeo lá, não está disponível. Porque na minha conta do Arquivos online, eu não faço parte de nenhum grupo. Então, vocês podem ver que eu seleciono todos os membros destes grupos, que não faria diferença nenhuma fita em branco, ou seleciono todos. Se eu tenho que tirar todos, membros destes grupos também deixam de ser uma opção válida. Justamente porque eu não faço parte de nenhum grupo. Aqui já terminou. Vem analisar, para ver se contém algum erro, no que a gente acabou de fazer. Ele retornou zero erro, zero avisos e zero mensagens. Então, está tudo aqui. A próxima etapa aqui, já é o compartilhamento. Ele vai fazer um preparo dos dados. Pode levar um tempinho. Principalmente, se tiver com mapa base, se não tiver algo mais elaborado. Aí, aqui ó. Realizado com sucesso. O pacote de mapas online foi criado com sucesso. O nome dele é pacote de mapas teste. Vem aqui e dá o ok. Com isso, para verificar se ele foi mesmo o padre do ArcGIS Online. Vem aqui novamente o arquivo. Tem a opção ArcGIS Online, para você entrar dentro do próprio ArcGIS desktop. Aqui já está alugado na minha conta. Você pode pesquisar, se tem que catalogar, abrir os mapas de dados, meus grupos. Então, aqui está todos os mapas que eu subi até agora. Primeiro que eu tinha feito um teste antes. O pacote. E esse que a gente acabou de realizar aqui, que é o teste. Você pode ver em detalhes. Aí vai ter aqui ó. Descrição que eu nele. Propriedades. Extensão. Referência facial. Tamanho. Dois megas do mapa. Comentários, como acabou de subir no pneu agora. Aí aqui eu fiz a abertura do arquivo. Como pode ver, ele está perfeitamente igual ao que foi exemplificado antes. Voltando aqui ó, para o ArcGIS Online. Você pode, além dessa opção de você, vir na sua conta. Eu que subi o arquivo. Supondo que eu fosse uma pessoa diferente. Eu poderia estar vindo aqui, pesquisando pelo nome. Mapas e dados. Este é um nome muito comum. Um nome muito, bastante usado. Então, pode ser organizado por relevância, classificação, popularidade. Então, aqui vindo por mais novo. E já aparece aqui ó. O mapa que eu acabei de subir. Novamente. Pode vir aqui no detalhe. Só para aparecer o detalhe dele. Isso vendo pelo ArcGIS Online que está dentro do ArcGIS Desktop aqui. Certo? Tem também outra opção de você fazer o download desse mapa ou visualizar ele. E é no ArcGIS Online em si, no site. Você vem aqui na sua aba da internet. Para acessar minha conta. Aqui você pode ver o conteúdo. Tem mapa. Tem várias opções para você poder explorar aqui. Mandos. O ArcGIS oferece todos esses tipos de possibilidades. Voltando lá para dentro da minha conta. Já está logado. Se vem aqui em conteúdo. E aparecem aqui os arquivos que eu já subi. Este último aqui. O mais recente é o teste. E aqui ele está todos aqueles detalhes que estavam presentes também no ArcGIS Online. Que estavam presentes na versão desktop. Tem a descrição. Que eu adicionei mais cedo. Tem os de uso. As limitações que eu podia colocar. Ele está com o Google. O tamanho do mapa. Tem 2 megas. Como ele é compartilhado. Aqui tem as formas que eu posso compartilhar este mapa. Posso compartilhar. Posso compartilhar ele através do Facebook. Através do Twitter. Posso selecionar o link aqui. E mandar para alguém por e-mail. Por mensagem. Por WhatsApp. Aqui tem os dados. Da pessoa que subiu. No caso do meu proprietário. As tags que eu acionei. Os créditos. Todos aqueles campos que eu tinha adicionado mais cedo. Aí você tem a possibilidade aqui de abrir no ArcGIS Desktop. Possibilidade de download. Atualizar e compartilhar. Aqui ele está compartilhado como todos. Lembra que não é cedo. Eu tinha selecionado lá. Ao invés de um grupo específico. Compartilhar de modo público. Ele ainda aparece pisado aqui embaixo. Não tem nenhum grupo disponível para compartilhar ele. Então esse aqui é o compartilhamento que a gente fez. Usando o ArcGIS Desktop. Agora retornando para cá. Outra opção que teríamos para compartilhar. Seria compartilhar ele. Como um serviço. Aí você tem aqui. Abre compartilhar como serviço. Você tem três opções. Seleciona a primeira aqui. Publicar um serviço. Dá um avançar. Ele vai pedir uma conexão. Selecionar uma conexão. Você tente ou criar uma nova. Porque você precisa de um servidor. Definido. Para poder fazer a publicação de um serviço. Você vem aqui. O que deseja fazer? Publicar serviço. Siga. A avançar. Nesse caso. Ele vai pedir uma URL de um servidor. Um servidor que esteja atrelado. Necessariamente ao ArcGIS. Como. Eu não faço parte. Nenhuma companhia. Ou de uma empresa. Que possui. Direito sobre um servidor. Não vai ter como realizar essa parte. Mas aqui. Apenas para. Para exemplificar. Que tem essa possibilidade. De compartilhar como serviço. Deixo aqui. A. A. Explicitação. Desse. Dessa modalidade de compartilhamento. Nós temos aqui. Na URL do servidor. Que poderia ser colocado. O tipo de servidor. O servidor. Que é o servidor. ArcGIS. Própria medida. E a autenticação. Que exigiria o nome do área senha. Ele disse que não foi possível. Que era uma conexão. Porque a URL não é válida. Essa era a segunda forma. Dentro do ArcGIS Desktop. Além disso. Nós podemos também. Compartilhar. O mapa. Dentro do ArcGIS Online. O próprio ArcGIS Online. Você retornando. Aqui no navegador. Você abre a sua conta. Vem aqui. Novamente. Em conteúdo. Com isso. Você vai abrir a possibilidade. De subir outro arquivo. Outro arquivo. Só que nesse caso. Vem aqui em adicionar item. Você pode adicionar um item. No seu computador. Vem aqui na web. No aplicativo. Essas três opções que ele permite. Vem aqui em adicionar um item a partir da web. Ele vai pedir para você especificar o tipo. Colocar uma URL. O site vai ter uma URL. Porque dentro da web. Ou no site. Vai ter uma URL. Digitar um título. E as tags para ele. Depois. Vem aqui em adicionar item. Você pode também. Adicionar a partir de um aplicativo. Isso ele pede para você especificar. Se é um mateamento da web. Se é mobile. Para qual finalidade. Você está usando. Né. Esse aplicativo. Né. Pronto a uso. Configurável. Autoconfigurável. Ou uma amostra de código. Aí você tem a API. Né. Se é JavaScript. Flex. Silverlight. Vários outros aqui. Ele vai pedir uma URL também. Vai pedir um título. Vai pedir as tags. Isso é dispensado para qualquer forma. De compartilhamento de arquivo. Mas. O que a gente vai trabalhar agora. É a partir do seu computador. É. O empecilho que a gente tem aqui. É que você não pode compartilhar. Um item em solta. Você tem que compartilhar uma pasta de arquivo. Então. Retornando aqui. Para o nosso desktop. Essa é a pasta que a gente quer compartilhar. A pasta de trabalho. Né. Ela não pode ir aberta desse jeito. Por. Por conta de. Próprio. Própria modalidade. Do upload do arquivo. Ele não permite que você suba uma pasta aberta desse jeito. Vai dar. Um erro. Então. Subir aqui. Só para verificar. Escolher arquivo. Trabalho. Não. Não permite. Não. Nem deixa você selecionar a pasta para subir ela. Você vai ter que selecionar algum item isolado aqui. E se adicionar algum item isolado. O mapa não vai funcionar da forma que a gente quer. Então. A gente tem que vir aqui em trabalho. E zipar essa pasta. Né. Fechar ela. Deixar ela em formato zip. Então. Você vem aqui. Adicionar para trabalho. Zip. Ele vai comprimir. A pasta. Vai criar aqui ó. Arquivo zip. Pode ser observado. Esse sim. É um arquivo que a gente tem a possibilidade de subir no artes online. Então. Vindo aqui ó. Primeiro a gente digita o título para ele. O título. Test. 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 Test tracil. Adicionar algumas tags. Tags aqui. É mais intuitivo. Porque você. Abneceu até sugestões de tags. E ele. Seleciona elas. Aqui ó. O processamento. Scity. E por fim, seleciona o arquivo que você deseja subir, no caso, é o nosso trabalho.zip. Ele vai pedir qual conteúdo que você está subindo esse arquivo, que é o chip file, um arquivo geodatabase, um modelo de mapa, um desenho card, uma coleção de CSD. Várias as possibilidades que você pode subir aqui no ArtesOnline. No nosso caso é o chip file. Se vem aqui, adicionar item, espera um breve tempo para ele carregar. Aí aqui, depois que ele termina de carregar, a gente tem um mapa completamente upado. Eu chamo o file, o número do usuário, a miniatura, aparece aqui os detalhes, oito mega, tem a forma de compartilhar, né, Facebook, Twitter, tudo que eu já havia dito antes. E aqui para fazer a consulta, temos aqui, ó, o que fizemos a respeito do mapa. Só para mostrar que ele realmente subiu, realmente está no servidor aqui do ArtesOnline. O que pode ser disponibilizado para qualquer um que quiser baixar. Bom, é isso aí. Esse é o nosso vídeo sobre compartilhamento e publicação de mapas no ArtesOnline. Se você gostou, deixe um like, compartilhe com seus amigos, com sua família, com quem você quiser. Deixe comentário, né, dúvidas e críticas são sempre bem-vindas. Tentarei emocionar qualquer dúvida que aparecer aí para vocês. Se inscreva no canal, confira a nossa playlist, né, porque esse é um canal educativo, então tem várias playlists de diversos alunos. Confira os nossos demais vídeos lá. Diga se gostou, deixe também seu comentário, sua opinião. E é isso aí. Até a próxima.